E agora então vamos falar com a Lene Rezende do Sindicato Rural aqui de Jatai com informações sobre o campo. Bom dia Fabélia, bom dia a todos os produtores rurais e a todos que acompanham o seu programa. Vamos falar hoje da redução do preço do milho que a China anunciou. Pelo segundo ano consecutivo, o governo tenta fazer uma redução do preço do cereal do milho. Na tentativa de estimular os processadores de grãos que foram atingidos pela crise e também na tentativa de diminuir os maiores estoques do mundo de milho. No movimento mais recente do governo para reduzir os preços do milho, a tentativa é de uma redução de 10% por tonelada em 2016 e 2017. Essa ação do governo poderá reduzir a importação por parte das indústrias do país e além disso poderá reduzir os preços mundiais, prejudicando assim os maiores exportadores de milho do mundo, como Estados Unidos, Brasil, Ucrânia. Além disso, a demanda por substitutos do milho, como sorgo, cereais e cevada, poderá reduzir. Segundo fontes, o anúncio da redução dos preços será feito no início do ano que vem, antes do plantio, em março. Bom, um excelente domingo a todos e uma ótima semana.